Vai ser um dia maravilhoso como todos os outros, vamos nos alegrar, vamos regozijar o Senhor, bora aproveitar. Quem não sabe, Campo Alegre foi eleita a segunda cidade que tem o ar mais puro do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Música Terceiro dia do Circuito das Araucárias, ontem o dia foi inclinado. Muita atenção então nesse roteiro, no segundo dia, porque tem que ser muito bem planejado, o dia de hoje está um pouquinho emburrado, mas vamos lá, vamos ver o que o Circuito tem para nos oferecer no dia de hoje. Música 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 fora nos proporcionou. E nesse exato momento estamos na divisa de estado. Aqui é o estado de Santa Catarina e aqui é o Paraná. Tudo certo Paulo? Tudo certo agora! Agora sim, Santa Catarina ou Paraná, tanto faz. Vamos passar agora no bairro Fragoses, que é de Campo Alegre, que faz fronteira com o Paraná. Nós vamos lá na ponte que divide, que é do Rio Negro, que divide os dois estados. Nós vamos passar lá agora. Galera, olha só a vantagem de estar com um guia, com um grupo, é que esse roteiro que nós estamos fazendo aqui é um caminho alternativo, é fora do circuito, então a gente conhece maravilhas que o circuito não consegue mostrar, né, de uma forma mais engessada. Pra quem não sabe, Campo Alegre foi eleita a segunda cidade que tem o ar mais puro do Brasil. Beleza? Venha respirar o nosso ar aqui. É sensacional! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí